O NUNA ANAS LAG SEMIASANTE, SEMER ENI, AS CIDES TIPLETO NIMINI, O VALTRO JOY, SETA LAG, SEMIASANTE, RATIR, FUNTIMES, COMO FUO. O NUNA ANAS LAG SEMIASANTE, SEMIASANTE, RATIR, FUNTIMES, COMO FUO. O NUNA ANAS LAG SEMIASANTE, RATIR, FUNTIMES, COMO FUO. O NUNA ANAS LAG SEMIASANTE, RATIR, FUNTIMES, COMO FUO. O NUNA ANAS LAG SEMIASANTE, RATIR, FUNTIMES, COMO FUO. O NUNA ANAS LAG SEMIASANTE, RATIR, FUNTIMES.